Pra invocar a Impress of Light, primeiro a gente precisa ter matado a Plantera. Após matar a Plantera, devemos ir pra superfície do Halo entre as 7h30 da noite e a meia-noite do game. Essa é a janela de spawn da Prismatic Lace Wing, é um inseto que devemos pegar pra spawnar a Impress of Light. Podemos usar Water Candles e Battle Poachers pra aumentar o spawn de criaturas na superfície. A gente também pode usar o Guide to Critter Companionship pra não matar a Lace Wing sem querer. E um Life Form Analyzer que dirá se existe alguma Lace Wing próxima. Após pegar a Lace Wing, basta soltá-la e matá-la no Halo durante a noite para invocar a Impress of Light. Se você soltar a Lace Wing durante a manhã, ela some rapidamente. Então se tu fazer isso, certifique-se de que matará ela rápido. Se você soltar a Lace Wing e invocar a Impress of Light em qualquer bioma que não seja Halo, ou se for de manhã, ela já vai aparecer no seu estado de rage. Se você estiver atrás da Terra Prisma, certifique-se de que todos os danos recebidos pela Impress of Light sejam dados durante a manhã. Tchau!